Mas, certamente, ninguém, nem mesmo o ministro Gilmar Mendes, conseguiu surpreender mais do que o novo ministro Fuxi. Tive a oportunidade, como vários de vossas excelências tiveram aqui, de participar de sua argüição nesta casa. E relendo, cuidadosamente, as notas taquigráficas dessa sessão, pude, e quero relembrar, o que disse quando o ministro Fuxi veio pedir a nossa aprovação. Destaquei alguns trechos de seu pronunciamento. Sobre a justiça, ele disse, e justiça é algo que não se aprende. Justiça é algo que se sente. Os juízes sentem o que é justo. Assim o era no direito romano. O que será que o ministro Fuxi e os demais ministros do STF sentiram ao colocar, senador Paim, na lata do lixo, uma lei de iniciativa popular. Aprovada pelo consenso das duas casas legislativas e que conta com ampla aprovação para que a mesma tivesse validade para o pleito de 2010. Sobre a sua ida para o STF, ele ainda afirmou, o senhor quer ir para o Supremo Tribunal Federal? Eu disse, eu quero, eu sonho com isso. Porque eu acho que um soldado que não quer ir para o generalato tem que ir embora do exército. E conseguiu. O ministro Fuxi chegou ao generalato ao cargo mais alto de um juiz que um juiz pode cobiçar. E qual foi a sua postura na primeira votação que participou? Virar as costas para o povo que, por meio dos seus representantes, lhe conferiu tão alta honra. Em determinado momento, ele afirmou. É absolutamente inconcebível a politização do judiciário. E não foi justamente o contrário que presenciamos na votação de ontem no Supremo? Uma afronta à decisão política do povo brasileiro, tomada legitimamente pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, o STF decidiu extrapolar suas competências, politizou-se e afrontou a vontade do povo brasileiro. Na argüição, o senhor Fuxi foi enfático na defesa da soberania popular e disse No que toca a soberania popular, eu diria a vossa excelência com a interpretação elástica que esse dispositivo oriundo da Revolução Americana ostenta. Que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Mas, na primeira oportunidade, o ministro Fuxi decidiu escolher o lado daqueles que, por meio da politização do judiciário, enterraram a divisão e a harmonia entre os poderes da República. E finalizo as citações com seu posicionamento. Mesmo que escorregadio sobre a lei do ficha limpa, disse o ministro na oportunidade. Em relação à questão do ficha limpa, por exemplo, que efetivamente está sob júdice, há critérios em contraposição. O critério da irretroatividade e o critério da possibilidade de um juiz poder individualizar e especificar a pena de cada caso concreto. Isso não interferiria no processo eleitoral.